E é muito potente, né? E 11 mil mulheres lotaram o maracanãzinho essa tarde. E todas com um só pensamento. Elas são evangélicas e se reuniram num encontro de louvor. E todas essas mulheres disseram que a experiência, essa experiência espiritual, foi transformadora. Do lado de fora, uma fila imensa desde cedo. Os portões abriram ao meio-dia. Uma grande expectativa tomou conta das pastoras antes de subir ao palco e encontrar as fiéis. O coração está aqui na boca, mas estamos muito felizes. Glória a Deus, a gente está muito feliz. Só Deus poderia fazer isso, ninguém mais. Só o Senhor, é a mão dEle que faz isso. Expectativa também para mulheres que vieram de longe, especialmente para o momento. Capão Redondo, São Paulo. Dormimos no aeroporto, gente, de Guarulhos, para estar aqui. Esta é a segunda edição da Conferência Juntas. A primeira aconteceu em setembro do ano passado, numa igreja da Penha. Só que as pastoras perceberam que as inscrições acabaram muito rápido. Por isso, nessa segunda edição, elas vieram para um espaço assim. Maracanazinho. 11 mil mulheres reunidas. Juntas significa Jesus unindo nosso tempo para avivamento e salvação. É incomparável. Não tem como não sentir a presença. Glória a Deus. Esse ano que eu estou vivendo, tudo que Ele fez na minha casa, nos meus filhos, em todas as áreas da minha vida, eu estou aqui para agradecer. Quatro mulheres que levam outras milhares ao encontro com Jesus Cristo. As pastoras dizem que é uma experiência espiritual transformadora. Viver o que nós estamos vivendo hoje é pisar no cumprimento da promessa. Quando Deus falar acerca de algo, não desiste, não duvide, porque o que Ele fala, Ele cumpre. Nós queremos que elas saiam daqui empoderadas pelo Espírito, para vencer, para conquistar, para levar a esperança para dentro das suas casas. Esta pernambucana viajou com um grupo especialmente para a conferência. O Santa Cruz do Capivareme chegou ontem e vai ficar aqui até segunda. A primeira vez, e muitos que a gente ainda vai vir. Mulheres do Brasil inteiro vindo para cá. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou em estado de graça aqui. Não faltou emoção. Não tem explicação para falar o que está tendo isso. Transformador na minha vida. Um encontro para agradecer. Eu sou grata porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um esposo maravilhoso, filhas lindas e o principal destaque é agradecer a Deus aqui na zona norte do Rio de Janeiro, sendo grata por esta oportunidade. Entrega total a Jesus. Esse dia com certeza está marcado não só nos nossos corações, mas vai eternizar no coração de todas essas mulheres que estão aqui. O Santa Cruz é o Senhor! E no meio de tanta fé, o Maracanãzinho ficou pequeno. Já está confirmado que a próxima conferência no ano que vem será no Maracanã. Te espero ano que vem no Maracanã. Vamos embora que o Maracanã é nosso, em nome de Jesus.